Na angústia de te perder, fiz essa canção Em minha alma é só tristeza e dor em meu coração Um amor de tanto tempo, não pode acabar assim Não consigo imaginar você longe de mim Me dê apenas um retraso para amenizar a minha dor Quero ver seu rosto, seu lindo sorriso E relembrar o nosso amor Me dê apenas um retraso para amenizar a minha dor Quero ver seu rosto, seu lindo sorriso E relembrar o nosso amor Na angústia de te perder, fiz essa canção Em minha alma é só tristeza e dor em meu coração Um amor de tanto tempo, não pode acabar assim Eu consigo imaginar você longe de mim Me dê apenas um retraso para amenizar a minha dor Quero ver seu rosto, seu lindo sorriso E relembrar o nosso amor Me dê apenas um retraso para amenizar a minha dor Quero ver seu rosto, seu lindo sorriso Quero ver seu rosto, seu lindo sorriso E relembrar o nosso amor Quero ver seu rosto, seu lindo sorriso E relembrar o nosso amor Quero ver seu rosto, seu lindo sorriso E relembrar o nosso amor E relembrar o nosso amor E relembrar o nosso amor